Notícias de Alagoas. E uma obra importante também está sendo colocada agora em prática, porque foi assinada hoje, principalmente no finalzinho da manhã, para ser mais específico, às 11 da manhã, a ordem de serviço para a duplicação da BR-424, uma obra que marca também o início da construção do Arco Metropolitano de Maceió. O evento contou com a presença do governador Paulo Dantas e o ministro dos Transportes, Renan Filho, no Salão de Despachos do Palácio República dos Palmares. A duplicação da rodovia é uma das prioridades do governador do Estado e faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-3, após ter sido incluída no projeto e apresentada ao presidente Lula. Hoje nós vamos ter a alegria de iniciar esse projeto arrojado, um projeto inovador, que vai custar para o governo federal na ordem de 253 milhões de reais, que vai melhorar a trafegabilidade, que vai melhorar o escoamento da produção, que vai fortalecer a atividade industrial no polo de Marechal de Odoro, porque nós vamos agora iniciar a duplicação da 424, que é passando ali por Marechal, pelo polo industrial, até a L-100 no Sul, ali próximo ao Condomínio Laguna, ali na Polícia Militar do Estado de Alagoas. E nós estamos muito felizes, porque além dessas obras, nós vamos ter a construção da Ponte Peneiro-Neópolis, que já foi uma obra que já está sendo iniciada, vamos ter a duplicação da BR-104. O Estado tem feito a sua parte também, à medida que já entregou o trecho da duplicação da L-220, de Batalha Arapiraca. Então, no final do ano, vamos entregar até o Rio d'Água das Flores. Até o início de 2026, a gente leva essa duplicação até o município de Delmiro-Gouveia, que será um fato histórico, será uma obra extremamente importante, tanto para o Agreste como para o Sertão. No início do ano, vamos estar entregando um trecho também da duplicação de Igaci a Arapiraca. No final do ano, vamos levar até o trecho completo de Palmeira dos Índios até Arapiraca. No próximo verão, a gente conclui a duplicação de Arapiraca-São Sebastião, a BR-101. Iniciamos, estava falando para o ministro Renan, uma obra importante, ela está andando aceleradamente, com agilidade, a duplicação da L-101 Norte. E esse conjunto de investimentos, essa união de esforços entre o governo do Estado, o governo federal, as 102 prefeituras do Estado de Alagoas, que nós vamos continuar mantendo o nosso Estado com crescimento econômico, na verdade, liderando o crescimento econômico no Nordeste, sendo um dos Estados que se destaca no ranking nacional. Alagoas, em todas as suas regiões, prestigiada com investimentos infraestruturantes, que garantem o desenvolvimento do Estado no presente, e impulsionam o desenvolvimento do Estado no futuro. É por isso que Alagoas é hoje o Estado que mais cresce no Nordeste do Brasil. Cresce, gera emprego, promove o turismo. Eu passei agora pela Orla de Maceió mesmo, Paulo, e a gente observa o que significa o crescimento do nosso Estado ao longo dos últimos anos. Alagoas tem se destacado nacionalmente. Adicionalmente, no final desse ano, nós vamos atingir um marco histórico que, pela primeira vez na história, talvez, de todo o Estado de Alagoas, a gente vai ter o maior PIB per capita da região Nordeste do Brasil. O que significa isso? Quando se divide tudo aquilo que o Estado produz pela quantidade de pessoas que tem naquele Estado, o Estado de Alagoas terá o melhor desempenho do Nordeste brasileiro. Nós, que sempre fomos, um Estado mais pobre do que a média nacional, mais pobre na nossa própria região, que já é a região mais pobre do Brasil. Então, isso está mudando, mudando rapidamente. Começou isso com mais ênfase. Lá atrás, quando eu estive no governo, o Paulo vem dando continuidade com muitos investimentos em educação, em saúde, em segurança pública, que impulsionam o Estado. Esses investimentos somados a esses investimentos em infraestrutura ajudam muito a Alagoas a avançar. É uma obra, de fato, que tem um caráter relevante quando estamos falando principalmente em facilitar a mobilidade entre dois municípios. Não estamos falando nem de Maceió, porque faz parte também desse trecho de ampliação quando estamos falando também do arco metropolitano da nossa capital. Mas entre os municípios de Marechal Deodoro e Pilar, até porque esses dois municípios vivem também nesta separação que tem a Lagoa Manguaba como parte também de toda essa geografia, trazendo também em dois polos um papel muito importante para a economia de Alagoas. E que acaba sendo agora, com esse investimento do governo federal, juntamente com o investimento do governo de Alagoas, mais uma grande vitória para facilitar as questões de mobilidade entre os municípios de Alagoas e, obviamente, quando estamos falando em duplicação, em segurança. Porque em muitos desses momentos que nós vivemos aqui de tragédia, principalmente de tragédia no trânsito, eles ocorreram na BR, que vai passar por todo esse processo de obras agora com a assinatura dessa ordem de serviço. Muito importante, sim. E nós temos com o Malagoano os motivos de sobra para poder também comemorar esse momento de avanços também na mobilidade urbana do nosso Estado.